Música Música Este teatro foi concebido, segundo a melhor técnica da época, por um jaguarense construtor, que foi um gênero na sua especialidade, que foi o Martinho de Oliveira Braca. Bastaria a gente, olhando o teatro, ver que todas essas galerias se sustentam nessas colunas ínfimas, que são canos. E isto dá uma leveza à estrutura e de uma beleza também arquitetônica a todo esse espaço. Música Música Imagina-se que a gente hoje, quando olha esse teatro restaurado, esta beleza de teatro, saber o que isto pode significar para o futuro da cidade. O jaguarão tem um cenário pronto para tudo aqui acontecer. Vai depender agora dos jaguarense se apropriarem. Talvez tu fosse me fazer esta pergunta e eu já me adianto, porque tenho certeza que isto, me entendeu, é a grande vocação da cidade e é o grande chamamento. Aqui todos os grupos interessados em cultura, a cultura nas suas expressões, da música, ao teatro, as representações, a tudo que, a todas as formas teatrais do drama, da comédia, da tragédia, dos pequenos esquetes cômicos e principalmente grupos de dança e daí a ópera e até a sinfônica, a ospa já esteve aqui duas vezes, tenho certeza que voltará a terceira vez. Então tudo isso é permitido. Nós somos o povo de jaguarão e a dimensão do seu teatro. Espero que o povo zele por esta casa, que a comunidade tenha o maior interesse por ela, que a preserve como preserva o seu domicílio particular, com carinho, com amor, porque isto vai ser, por exemplo, a grande virada de jaguarão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto